L.T. Ninguém supera de patrão Fadão com a sua beleza nocial Faz maquiagem pra quem quiser mão Ué, mas eu não é coisa fácil, né? É pra quem, mano, patrão É pra quem se existe Passa até bater em fé Pra quem quer, mano Vem tentar com pele E é pra quem quiser gente Na verdade, ensina só É, é, é pra quem quiser É pra quem letra não tem luta E quem mais fé é a nossa E fazer futebol Quem tu é da saca Eu sei botagem a mué Não, não ficou bom, né? Vai fazer outra Volta do começo Agora vai Volta do começo Mué, 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 mué